Nesse som de fundo, não estou jogando Pokémon Let's Go Queria, queria, mas não estou jogando, estou botando um vídeo aí Às vezes eu faço gameplay rolando para me desestressar, melhor que eu ouvir música Sacanagem, então eu vou tocar aqui que é o Calisto Foo e mais uma vez com a agenda E sempre vai ser o primeiro domingo do mês A gente vai dar a nossa... Eu vou dar a minha programação para o mês E esse mês em especial está aqui Estou falando isso já em alguns vídeos É um mês maravilhoso para o canal Que foi esse jogo que deu um up no canal Posso dizer que não é grande coisa, mas o up A minha expectativa do canal Hoje foi graças a esse jogo E ele está completando um ano Estou emocionado, estou vibrante Estou com uma ideia de vídeo aí maneira Tipo, diferente, não só gameplay E esse vídeo está sendo gravado no primeiro dia de novembro Então eu não sei se tem novidades para um ano Eu espero que tenha Espero que o jogo, a Ubisoft Não passe em branco Esse jogo tem mais de um ano Em questão de contar com a fase beta E um ano com o lançamento oficial, global Então não pode passar em branco Esse jogo está nos nossos corações aqui No canal, principalmente dos maiores inscritos Então, por causa desse mês Sábado, que era aleatório Vai passar a ser fixo nesse mês Posso se inscrever graças aos vídeos que eu estou produzindo Já comecei a produzir Vou produzir mais um depois de terminar aqui Estou quase numa maratona nesse tipo de vídeo É cansativo Mas espero que tenha frutos E terça e quinta-feira com o Pokémon Master Não tem condição Porque tem os vídeos já programados E quinta-feira está sendo o dia de evento do Pokémon Master Então, tem evento, tem live É sexta-feira Infelizmente não teve live Se inscrever, mas deixei um vídeo lá Por causa do For Democracy, cara Não vou fazer um outro vídeo Agora, prefiro que aquele dê mais views Pessoal, procure aquele dê mais views Do que fazer um outro só para fazer E sábado já Já deve ter saído Esse vídeo vai ser em domingo Saiu o vídeo especial Do Assassin's Creed Esse pessoal de aniversário Não vou botar esse especial não Mas se sair uma hashtag Uma coisa assim Nas redes sociais Mas vou mudar Segunda-feira continua Carlos Carlos Crystal E tal E nesse mês Graças a um breve sucesso Do Coffee All Stars Eu estou jogando bastante Jogando um pouquinho menos Esses dias Mas estou jogando bastante Vou trazer alguns vídeos Vou testar mais ele aí No canal Gostaria que ele firmasse um canal Mas é um jogo assim Diferente Não é tão fácil Quanto os jogos já tem aqui E eu estou com muito problema de tempo Sério mesmo Estou fazendo Coisa E é os domingos Quando tiver algo especial Vai sair Cara, praticamente estou fazendo vídeo todo dia Então, cara Não está sendo vídeos editados Com ótima qualidade Mas É isso que vocês entendam E colabora Se você gosta do canal Colabora Curta Compartilha Eu estou planejando aí Vou parar Fazer uma ordem de projeto aí Para poder ver A gente bombar ano que vem No canal aí Ainda mais Não só dependendo das novidades Dos eventos Dos jogos Que já nós temos Acesse conteúdo cada vez Relevante Né Que outros canais não tem Então Nessa trilha aí De captura É um B-Drill Parece um B-Drill Para o cara aqui Bolado Aqui nós estamos saindo Valeu Fui